Como é que é meus cães? Sejam bem-vindos a mais um vlog Hoje vamos fazer um vídeo a cozinhar um hambúrguer no Guilty Porque eu vou lançar um hambúrguer no Guilty Pois é, chama-se Rafeiro O hambúrguer vai estar disponível no Guilty Porto Guilty Lisboa E Guilty... Onde é que há mais um Guilty mano? É no Algarve? Ok rapazes, calma, acabei de descobrir que há um Guilty em Londres Não tenho a certeza se o meu hambúrguer vai para o Guilty Londres Vou ligar agora ao Lucas Para tirar isso a fucking limpo Toma mano, meguei O hambúrguer também vai estar disponível no Guilty Londres O hambúrguer vai estar no Guilty Londres lá ao ombro do Ruiz Esperem lá aí um bocadinho Este vídeo é patrocinado pela Rocco Casino Casino Online E se tu quiseres apostar Podes ter o dobro do teu depósito até 500€ Com o meu link afixado aqui nos comentários Se depositares 10 tens 20 Se depositares 50 tens 100 Se depositares 500 tens 1000 Matemática não é difícil, meus amigos Escusado será dizer que todo tipo de apostas Só devem ser feitas por pessoas com mais de 18 anos Ok? Não é para putos pá, voltem para a escola pá Não Não, ok, pronto Rapazes, existe um meme que é o Oh my god Oh my god Oh my god O Américo não curte nada quando eu mando a minha versão do meme Oh my god Não, mano Nunca vires as costas a uma pessoa que tem cuecas da Prosis Nunca sabe, podem te apunhalar, já Ya, 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 ya O meu carro é a pilhas, o meu carro é a pilhas, já Tive de carregar a pilha do uracelo Ya, 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 ya O carro de ir à lua, ya, ya Pois é, pessoal, já estamos na estrada, estamos a caminho do Guilty E vamos chular um almoza loucas, ya Vou só levantar a voa, ya Oh shit É que com pouca bateria não vai ter o mesmo gajo Não vai ter o mesmo gajo Ahhhhh Carole Estávamos a pilhar, já Estávamos a pilhar, já Rui vou dar arranque com conchinha Oh shit Esquecimos de contar um pequeno pormenor em relação a nossa viagem ao Porto Que fizemos agora recentemente Na vinda para cá, infelizmente Eu não sei porque é que isto só me acontece a mim com esta frequência Que é da primeira vez, estava a ir para o podcast do Paiva Frei o pneu Depois, remarcámos o podcast do Paiva Fui para o podcast do Paiva Quando estava a voltar, bati num pneu E parti a facar toda da frente do carro Agora, estou a vir do Porto E atravessa-se um gato, mano, à minha frente Foi a primeira vez que eu atropelei um animal E eu fiquei também em estado de choque Fiquei mesmo em estado de choque Partiu ali um bocado do radiador da grelha frontal E ficou lá com o pelo do animal agarrado Ou seja, e eu não tirei de lá o pelo até agora Porquê? Porque já contactei a brisa Que supostamente são eles os responsáveis pela manutenção das autostradas E qualquer pessoa que depois, sei lá, veja a parte da frente do meu carro E vê que tem ali pelo, vai dizer Aqui há gato Pessoal, quando o Rui estava a comentar sobre ter batido no gato O Rui e a Dasha fizeram tipo E eu tipo Vou-vos mostrar uma beca como é que ficou isto, a situação Já mano, eu lembro-me, eu entrei em pânico, full pânico E eu tipo Dasha, dasha, dasha Isto nunca me aconteceu, dá-me a mão E ela deu-me a mão E depois tipo Ele assim só Fantástico, cabra Este cara é o ser humano raro Eu tenho doenças mentais, portanto Sério, deixar ele de mal Não ouçam como é Este restaurante mete o menino na comida Quando vierem aqui comer, é só o chá do Lucas Fresco, suave, sem açúcar O que é que tu queres mais? 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 Aqui tipo Belecheio Manteiga de alho Mano, manteiga de alho Mágico Mac and cheese Este gajo parece um cão acabado devido ao veterinário O da dieta? És da dieta é Pau, nada Prova lá essa massa Eu falei dessa massa Essa massa é muito crazy Duríssimo Que tal Acabámos de almoçar Vamos agora começar o vídeo Vai ter de ser um vídeo bem dinâmico Engraçado E tenho de passar a mensagem às pessoas Que o meu hambúrguer Vai estar aqui à venda No Guilty Guardanapo nunca falta Esta Foi a primeira cozinha que eu invadi Vemos momentos recordados nesta cozinha Os cozinheiros aqui odeiam-me Mas eu até que compreendo Vamos ativar Vamos embora Este É o Rafeiro Quente que foda Foda de cara Oh Mano Isto está bem quente Quente que foda Quente que foda Bora 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 Ok pessoal Já colocámos o hambúrguer Com o queijo E o salame lá dentro Agora temos que esperar um bocadinho Que ali o forno Faça-se o trabalho E o próximo passo vai ser Pôr tudo na Santos Vai saber a céu Tenha certeza O Lucas já trabalha com fornos há 6 anos Esta é a vida dele Sabe o que ele faz Como é que é para estar aqui todos os dias Estar a terapia de um forno? É um trabalho muito milde Tenho muito orgulho de o fazer Quero fazer isto para o resto da minha vida As pessoas vão mesmo acreditar Eu estou para o trabalho na cozinha Depois não banham viva Que se dá para a vossa casa Bem Já acabei aqui de fazer o vídeo no Guilty Do hambúrguer Vou agora ter treino de boxe com o Prudêncio Às 5 Mano Até já Obrigadão Chegámos aqui ao treino Acho que o Prudêncio disse Que hoje vai ser o cardio Vamos ver como é que ele Vai ser uma cena mais de cardio Mais corrida Mas também espero bater Fazer um bocadinho de plastrote também Para ver como é que estou Que já não treino Opa o da vela O caralho Vai, 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 vai I'm trying real hard to remember All of the good times And memories we had And you called out You called out crying You said out loud 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 Rapazes estão a parar o trânsito Para tirar foto comigo No meio de cascais Hora de ponta Rapazes estão a parar o trânsito Acabei o treino Obrigado a quem chegou a esta fase do vlog Põe um like Comentem Subscrevam E comentem Qual seria A marca de presurativos ideal para vocês Abraço E até ao próximo vídeo seus cães Roof